Oi amiga, tudo bem? Bora pra mais um vídeo de recebidos! Hoje nós vamos com recebidos da Natura Natura Brasil, pela ciência multimarca, as riquezas da nossa vida, do nosso canal Leve o amor, se você gosta da Natura, se você é revendedora, se você tá sempre por aqui vendo os vídeos de maquiagem Recebidos, de tudo, temos uma playlist aqui cheia de vídeos da Natura com vários lançamentos legais Então se inscreve, fica por aqui e vamos abrir essa colinha do amor Ó, como sempre, ela também mandou o novo ciclo, olha que ciclo legal gente, com muitos lançamentos bacanas Eu sempre mostro pra vocês lá nos stories do Instagram, né, tudo que é lançamento que eu gosto, que eu acho interessante Eu mostro pra vocês lá, damos umas folhadinhas, olha esse filme aqui da Epos, gente, frescor Deve ter aquele cheirinho do verão, que a gente ama, só coisa boa, só coisa legal Então eu vou tá folheando e vou ver se eu lembro de postar aqui também nos stories do Youtube, que eu não tô lembrando Gente, vocês precisam me lembrar de eu postar aqui nos stories do Youtube também Eu pego os vídeos de lá e posto aqui nos stories Bom, vamos abrir então, essa colinha está aqui E vamos ver o que que tem dentro desse amor aqui Só lembrando vocês que a Cintia Multimarques, ela tem uma loja, minha amiga, todo mundo de casa Uma loja virtual da Natura com muita coisa legal, com muita promoção Aqueles precinhos diferenciados, sabe? Tem lá, então vocês tem que dar uma passadinha na lojinha dela, o link tá aqui embaixo Pra vocês verem o tanto de coisa boa que tem lá, inclusive, tem produtos da Aquarela Que nós não vamos mais encontrar no catálogo, né? Mas vai ter lá no site da Cintia Então vamos lá, correndo, fazer a comprinha de vocês, que vale muito a pena, vale muito a pena real Ó, tem uma sacolinha aqui bem tabulhita, olha Bem bonitinho, bem embrulhadinho, ó Tudo higienizado, porque a Cintia lá é dessas E vamos ver o que que tem aqui O que que é isso daqui? Ela me mandou um perfume de cabelo Que é aquele novo, né? Eu até pedi aquele antitérmico Acho que tinha antitérmico, né? Não sei Que é kit com esse daqui, ó, mas tava em falta E aí ela me mandou esse daqui Eu não sabia que ela ia me mandar Porque o outro ia comprar, mas tava em falta E ela me mandou o perfume Ai, tô muito ansiosa Para perfumar os cabelos Neutralizar odores Dar brilho imediato E com efeito antifreeze É para todos os tipos de cabelo Então super ansiosa Vou testar essa semana com vocês Amei, Cintia Aqui tem um rolo tint O que que seria isso? Da Natura Faces Ai Sim, tchau Lembra que eu falei pra vocês Que eu não sabia o que é Que eu tava curiosa? Ela me mandou aquele produto Que pode usar no olho Na boca E eu acho que no rosto Também como iluminador Uma coisa assim Gente, que legal Tá ansiosa pra testar isso daqui Ai Vou fazer um vídeo Testando tudo Que é lançamento Que a gente tá me enviando Eu amei, Cintia Tô muito curiosa nele, ó Vou postar pra vocês aqui no canal E lá no Instagram também Já me mandou algumas amostras, ó Mandou esse creme Poupa para o corpo de castanha Que é lançamento Aí se eu não me engano E mandou também O perfume flor de laranjeira Que também é lançamento, ó Da linha Lia Aí ela mandou o flor de laranjeira Ai, não testa agora Vamos Que eu sou dessas Não tenho que deixar nada pra depois Jesus, vem A gente não usa Calma, deixa eu pegar uma tesoura Parece que é muito gostoso Flor de laranjeira Porque é fresquinho, né É do verão Aqui, ó Vou abrir Vou colocar aqui no braço Pra gente pôr assim O cheirinho dele Ai, já senti daqui Gente, gente Que delícia de perfume Muito fresh Muito laranjeira Muito laranjeira Mas assim, gente Super fresh Verão Verão total Super Cheiro de laranjeira Total, gente Aquele cheirinho cítrico Nossa, que delícia Assim, tia Ele não é doce, sabe Ele tem um cheiro cítrico Ai, que delícia Nossa, muito gostoso Nossa, muito gostoso Esse Lia Maravilhoso Eu prefiro até esse Do que o tradicional Delicioso Amei Ah, esse daqui eu comprei Esse daqui eu comprei Esse produto Não dá pra vocês Porque acabou o shampoo E o cabelo das meninas Amam Essa linha aqui, ó Que é o cabelos Danificados Tingidos E alisados Esse daqui, ó Tá vendo? Da Natura Soul Eu gosto do azulzinho E o cabelo delas As meninas gostam desse vermelhinho, ó Porque elas têm progressiva E botox, né E aí esse daqui É o que dá certo com elas E o meu que dá certo É o azul E eu comprei o shampoo Porque o shampoo acabou Eu não sei na questão de vocês Mas aqui o shampoo acaba primeiro Que o condicionador Sempre E aí eu sempre tenho que comprar O shampoo depois Porque eu falo pra elas Lava o cabelo Umas duas, três vezes Com o shampoo Vai ficar bem empinho, né Então o shampoo acaba rápido Aí eu pedi pra Cindy Esse daqui, ó Que tava na promoção Também está, né Na promoção Eu vou até pedir Outros E foi isso Que ela me mandou Por último Eu amei Cindy Eu tô muito ansiosa Pra testar Esse essência aqui, ó De cabelo Vou usar essa semana E também Esse tint aqui, ó Rolo tint Também tô bem ansiosa Pra testar ele Eu falei dele aqui no canal Eu acho lá no Instagram Tava super ansiosa Pra saber o que é Tava super na promoção Tava muito bom O precinho dele também E pronto Vamos testar esses produtos, né E esse perfume Flor de laranjeira Da Lia Meu Deus Que Mas que perfume é esse, gente É verão puro Verão total Pra quem gosta de perfume cítrico Vocês vão amar E pronto Minha vida Esses foram os recebidos da Cindy Obrigada, Cindy Meu amor De coração Você é sempre maravilhosa Eu amo testar os produtos da Natura Porque são produtos de ótima qualidade Eu amo mais ainda Quanto que ela é promoção Vou ser sincera Que acho que todo mundo, né Todo mundo gosta de promoção Mas tem muita coisa legal Tem muita coisa em promoção Muita coisa bacana Então vão lá no site dela Dá uma olhadinha Dá uma pesquisada Que eu sei que vocês vão amar Vamos no Instagram também A gente conversar por lá Vou postar uma fotinha Desses produtos E é isso, minha vida Um beijo Nesse coração maravilhoso Que eu amo Na vida toda A gente se encontra amanhã Seremos juntos aqui Com mais um recebido Te espero Beijão E até lá